Investir em ciência é investir em conhecimento. Investimento em ciência pode ser medido pelo montante que um país destina a pesquisa e desenvolvimento, que se divide em três partes. Pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento. Pesquisa básica é o estudo sistemático para a compreensão dos aspectos de um fenômeno ou fato observável. Ela é feita sem ter em vista uma possível aplicação para o conhecimento a ser elaborado. A pesquisa aplicada tem como objetivo determinar, a partir de estudo sistemático, os caminhos que podem levar à solução de uma necessidade específica e reconhecida. Por fim, o desenvolvimento é o uso sistemático do saber obtido através da pesquisa para a produção de materiais, dispositivos, métodos ou sistemas que tenham aplicação prática. Por exemplo, o rádio. Embora a maioria diga que é invenção do italiano Guglielmo Marconi, há quem defenda que é a invenção do padre brasileiro Landel de Moura. De todo modo, eles não teriam conseguido não fossem os experimentos do alemão Heinrich Hertz para verificar a existência das ondas eletromagnéticas. Elas haviam sido previstas anos antes pelo escocês James Clark Maxwell, criador da teoria moderna do eletromagnetismo. Perguntado sobre os experimentos que fizeram em 1888, Hertz disse que eles apenas comprovavam a teoria de Maxwell, mas que não via nenhuma utilidade para as ondas eletromagnéticas. Mas ele estava errado. Dez anos depois, e seria inventado o rádio, que teve enorme impacto em diversas áreas, principalmente a comunicação. A pesquisa produz conhecimento e o impacto tem vários aspectos, como econômico, político, social e cultural. Nem Hertz nem Maxwell poderiam imaginar a radiografia e sua contribuição para a saúde, ou o implante auditivo e sua contribuição para a inclusão social.